400 anos sem a palavra. De um profeta a outro, ele viajou até o último profeta, que foi Malaquias, e então não houve outro profeta por 400 anos. E então Deus voltou a entrar em cena. Um dia ele andou entre eles novamente, mas suas tradições tinham de tal modo tomado o seu lugar entre eles, que ele era um estranho para eles. As tradições dos pais, eles tinham panelas para lavarem-se, e a maneira de arrumar os cabelos e usar certos botões no casaco, e seus supostos sacerdotes, vestes sacerdotais. E um é um fariseu ferrinho, e o outro é um saduceu. E isso havia tomado o lugar da palavra entre aqueles homens até que, quando Deus os visitou, ele foi um estrangeiro. Permitam-me dizer isso com amor e respeito, mas para deixar bem claro, é a mesma coisa hoje. Não mudou nem um pouco. E aí E aí E aí